Olá, maravilhosas! Voltamos aqui agora com a aula inicial de base. Técnica de base para vocês começarem a fazer as caminhadas. Sim, a caminhada faz toda a diferença, gente, aqui no processo, tá? Pensa, lembra da liga do bolo, do ovo e do fermento? A caminhada, ela é a liga de vários movimentos, do pole e fora do pole, né? Na cadeira, fora da cadeira, no chão, fora do chão. Então tudo que a gente pensar em fazer, de uma forma direta ou indireta, a gente vai ter que caminhar. Seja para frente, seja para trás, seja para a diagonal, seja mudando o sentido, tá? E aí a gente vai aprender tudo isso agora nessas próximas aulas. O que eu quero que vocês comecem a pensar? Primeiro, amiga, lembra da postura, da linguagem corporal. Então o peito nunca está para baixo, sempre sorrindo. Quando eu coloco meu peito para sorrindo, o abdômen está ativo, então eu estou apertando muito. A minha Regina, ela também está aqui, ó, tá aqui. Eu encaixo ela, tá? Deixo isso tudo duro aqui, como se fosse um bloquinho. Como se eu tivesse um fecheclé aqui e eu fizesse isso aqui com o zíper, né? Eu estou aqui toda contraída e eu faço isso, ó. Tá? Fecho. Cu para dentro, cu de gaveta. É mais ou menos isso. Então meu cu está aqui relaxado e cu de gaveta, tá? Pensa nisso porque a gente vai ficar com o corpo mais durinho. A segunda coisa que eu quero que você pense, não pense em mão e não pense em rosto agora, tá? Você pode colocar a sua mãozinha na cintura ou a sua mãozinha para trás. Vê o que vai te deixar mais confortável. E agora a gente vai começar a trabalhar as bases. Pensa em fincar os seus pés no chão com muita base, como se fosse uma árvore. E pensa que o seu pé, eles são a raiz da árvore, tá? Ela indo para baixo. Finca ela bem assim, ó. Pá! Então pensa que o seu joelho está totalmente esticado. A não ser que, por exemplo, a minha intenção é fazer uma flag, né? Que é uma bandeira. Então eu vou manter a minha perna do público esticada e a perna de dentro dobrada. Isso é intencional, tá? Mas normalmente o movimento sempre eu vou estar com a minha base esticada. Joelho muito esticado. Pé totalmente fincado no chão. E a outra perna, ela pode estar dobrada, esticada. Vai depender da base que a gente for trabalhar. Mas pensa nessa consciência corporal para ficar tudo muito mais fácil, tá? Calma, amiga. Calma. A gente vai passar o passo a passo para você começar a fazer. Então a primeira coisa que eu quero que você treine vai ser o quê? O equilíbrio. Parece bolo, parece fácil, mas não é, gente. Ficar em cima de um salto, dependendo do salto, não é nada fácil. Exige técnica, exige fazer uma, duas, três, quatro, cinco vezes até que o negócio fique bonito. Então é melhor você ter um menos bem feito do que um mais cagado, entende? É melhor você fazer uma base muito limpa, muito maravilhosa, do que você fazer uma acrobacia, um negócio toda cagada. Então vamos começar aqui com os primeiros passos. Primeira coisa que eu quero que você faça, você só vai tirar o seu pezinho do chão, tá? Então pensa em encostando aqui o seu tornozelo com tornozelo e vai lambendo, como se você viesse lambendo o chão. E lambendo o seu tornozelo até o seu pezinho chegar próximo do joelho. Ok, Rainha, foi fácil, vou para o outro lado, ó. Então sempre eu vou estar jogando, transferindo o meu peso de um lado para o outro, o meu quadril é um pêndulo, tá? Então, ó, transfiro, sempre arrastando, nunca, ó, pisando, né? Então, ó, arrasto, pescoço do pé, puxo, ok. Voltei, troquei, troquei de peso, arrasto pelo chão, pescoço do pé, puxo, e ok. Pisei, transfere o peso, lambe o chão, arrasto pelo tornozelo. Tudo duro, tudo duro, tudo duro, ok. A ponta e troca o peso de novo. Arrasto, ok. Estique e troca. Aqui a gente vai aumentando as intenções, tá? Vocês verem que no começo eu fui vindo aqui devagarzinho. Depois que está estável, a gente já vai botando a pose, já. A gente já vai colocando a perna esticada, tá? Que aí dificulta um pouco mais. Quanto mais eu abro, mais vai dificultando. Então, pode começar pequenininho e vai trocando a intenção. Depois posso ir mais rápido. Posso ir indo para frente. Posso ir voltando para trás. Eu quero que você treine esse equilíbrio, ok? Ok, Ranieri, isso foi fácil. Vamos passar para o próximo, amiga. A gente vai começar com a caminhada base, que eu chamo de Ladies ou Beyoncé. Vocês escolhem, gente, mas normalmente dentro do estileto a gente chama de Ladies ou Beyoncé. Tem pessoas que chamam de Jessica Rabbit também. Porque eu não sei se vocês lembram da Jessica Rabbit, ela é essa figura aqui, tipo, fraca, corpo dona. Então a minha amiga Rafa Santurão chama de Jessica Rabbit. Vamos fazer aqui Jessica Rabbit ou Ladies, tá? O que a gente vai pensar? O nosso pé, ele não fica sem expressão nenhuma, aberto de qualquer jeito. Então eu colo tornozelo com tornozelo. Eu vou pensar em fechar uma perninha, como se eu estivesse fazendo força para fazer xixi. E nessa força que eu vou fazer o xixi para prender aqui o xixi, então, pá, eu jogo meu quadril um pouquinho para a diagonal. Quando eu jogo esse quadril aqui para a diagonal, o quadril está indo lá para a lua, está apontando meu bumbum, tá? Eu dou essa torçãozinha aqui com o meu, minha lateralzinha aqui, minha sanforinha, tá? O que a gente pode pensar? Uma pasta de dente. Então eu vou fazer ele aqui de lado, ó. Você não pode deixar isso aqui acontecer. A gente quer que essa figura aconteça como se você estivesse com uma saia lápis, tá? Então você está aqui uma pasta de dente, você vai fechar o zíper, vai apertar. A pasta de dente vai trazer para cima, tá? Então eu não vou ficar aqui toda relaxada, que eu estou, ó, contraída, tá? Eu jogo isso aqui para cá, isso aqui, meu mão fica aberto, ele também fica bem fechadinho. Tem que fazer força, amiga. Tem que fazer força, se não doer, não está certo, tá? Então, ó, fechei, encaixo aqui, ó, tudo bonitinho, tudo maravilhosa. Essa minha mãozinha, ela pode vir aqui para trás no primeiro momento, que vai ficar mais fácil para vocês. Então pensa, ó, pegou aqui mão com mão, encaixou aqui as escápulas para ficar bem, ó, tá? Essa é a figura de costas, tá? E aí agora a gente vai começar a caminhar. Vocês acharam que era fácil, né, meu amor? Fica aí. Ó, encaixei, pá, fechei aqui o zíper, fechei, estou fazendo um pipizinho. E agora eu vou começar a caminhar. Eu aponto para onde eu quero ir. Então se eu quero ir para frente, aponto para frente. Quero ir para a diagonal, aponto para a diagonal. Quero ir para a outra, aponto para a outra, tá? Então aponto para onde eu quero ir. Estou fazendo força na minha perna, minha perna não está relaxada. Aponto, transfiro o peso. Então existe essa base, ó, de quadril, tá? Transfiro o meu peso, arrasto a minha perna, arrasta a perna e junta. Faço força para fechar a perna. Aponto, transfiro, pesa, arrasto e junta. Fecha. Joga o quadrozão lá para o lado, tá? Aponta, transfere o peso, arrasta e junta. Fazer de lado. Mesma coisa, tá? Basezinha de ladies ou Jessica Rabbit. Aponto, transfiro o meu peso. Você vê que o meu pé ele sai levemente do chão, ó. Então, ó, arrasto e junto. Aponto, transfiro o meu peso, arrasto e junto. Aponto, transfiro e junto. E aí, gente, quando for mais rápido vai ser mais fácil, tá? Então, ó, tum, 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 tum. Nunca o nosso quadril, ele fica aqui, ó, junto com o nosso corpo, tá? Então, pensa que a sua mão, ela não é um pêndulo, você também não é um boneco do posto e a sua mão também não fica totalmente relaxada. Pode colocar ela aqui na cintura. Se eu for colocar na cintura, eu encaixo aqui o meu ombro, jogo o meu ombro para trás ou eu mantenho essa postura aqui, ó, com a minha mãozinha para trás, tá? Então, ó, caminha, 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 caminha. Para trás é a mesma coisa. Para trás é o mais difícil, tá? Por isso é tão importante você treinar, amiga, tá? Então, treina para frente, treina para trás. Bota uma música rápida, bota uma música lenta e começa a experimentar, tá? Essa que eu fiz a caminhada, para frente e para trás. Frente e trás. Pensa sempre lá.